Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana Francesca e tô aqui de novo no canal da firma pra fazer um desafio que a firma ama dar uns negócios difíceis pra gente fazer. Eu vou fazer um vídeo inspirada na Carol Manprim. Ela é maravilhosa, ela tem o cabelo cacheado, eu acho que o nosso cabelo é até parecido, mas ela usa o cabelo muito diferente do meu, porque ela usa com muito volume e ela ama umas maquiagens bem glow e ela dança muito. E eu vou me inspirar numa foto dela que eu peguei aqui do Instagram pra fazer esse vídeo de hoje, Brasil. Vamos ver se a gente vai conseguir. Essa é a foto, manas. Nós vamos pôr aí pra vocês na... pra ficar mais bonito, entendeu? Maior. Ó, é um body. Não, é um body bem cavado na lateral e aí eu vou pôr um short jeans e vou fazer a maquiagem dela. E vou botar um salto alto, que ela tá com essa foto aí, ela tá de salto alto. Eu escolhi esse daqui. Certo? Minha gente, então é o seguinte, eu vou fazer a make da Carol e vou usar uma referência que ela fez num dos últimos vídeos dela, uma make bem clean, que ela falou que é uma make que dá pra ir pra qualquer lugar, pra trabalhar, pra balada, pra qualquer lugar, entendeu? Uma make linda, bem iluminada. Ô, Vênus! Não dá, minha filha. Vamos ver se eu vou conseguir virar a Carol Manprim hoje. Pelo menos ter... ficar parecido, assim, semelhante à parada. Vamos ver. Fazer umas paradas aqui, uma maquiagem bem levezinha, igual ela disse lá. Passar um... um primer. Ó, uma outra coisa que ela também fala aqui, melhor jeito de passar base é com batidinhas. Então, batidinhas, Brasil. Eu, por mim, já ia... passava tudo assim. Também diz que essa parte aqui do olho, ó, de você fazer bem iluminado, dá muita diferença. E ela acha que a testa dela é grande. Engraçado isso, né? Porque eu também acho que a minha testa é grande. Então, ela sempre faz o contorno na testa também. Ai, Jesus! A gente não lembra. É um negócio difícil, viu, filha? Tá achando que é fácil a parada? Eu sei que daí ela... Que buguei, Brasil. Bom, ela passa um... Ela faz bastante iluminador. Bom, vamos continuar, que eu fiz uma cola no vídeo da Carol. Na parte que ela vai fazer o olho, ela falou que passa pó em tudo, até na sobrancelha. Porque a sobrancelha não pode ficar brilhando, ela falou. Entendeu? E aí, é isso aí. O segredo do olho. Ela disse que o olho dela faz muito sucesso, que a galera sempre pergunta. E ela tá sempre com uma make bem iluminada mesmo. Sempre nos encontrinhos, ela tá sempre com uma make que parece clean. Na maioria das vezes, né? Que nos encontrinhos a gente faz muita coisa durante o dia e tudo mais. Mas ela tá sempre bonita, linda. Com uma cara de glow. Então, amigos, ela orientou o seguinte. Ela disse que ela passa. Iluminador mais escuro. Aí, o segredo é... Ela pega um outro pincel. É que essas moedas têm muito pincel, né, gente? Eu não tenho esses pincelados tudo aí, não. Mas vou arrumar um aqui pra nós. Ela pega um trem que é um tom médio. Um iluminador médio. Olha aqui, ó. Menina, tem o cabelo branco aqui, ó. Menina. Não, mas esse aqui tá muito exposto. Vamos arrancar. A galera passa aqui no meio, ó. Que ela falou que dá uma... Uma iluminada no olhar, um negócio, entendeu? Hum, gostei. Aí, com esse mesmo pincel que a gente vai bater aqui em algum lugar, eu vou pegar o mais claro. Que é o mais claro, eu vou pôr aqui só na pontinha. E aí, tem mais iluminador, viu, Brim? Não é assim, não. Tá achando que acabou? Não acabou não, minha filha. Pega o pincel aí, outro pincel. E aí, ela pega o iluminador assim, ó. E ela vem aqui assim, ó. E dá uma coisadinha assim, ó. Viu? Então, vamos lá. É o seguinte. Ela usa um negócio na boca, que chama lip tint. Mas eu, Brasil, eu não tenho. Tô começando nessa blogueiragem aí agora, né? Cês sabem, né? Sou iniciante. Então, eu não tenho. Então, eu vou improvisar aqui com o que eu tenho. Certo? Eu tenho um negocinho de boca aqui, da farmácia mesmo. Vai arrarrar aqui, ó. Fica a dar uma cor. Aí, depois, ela falou que ela não gosta de passar o lip tint na boca inteira. Ela gosta que ele vai espalhando, sabe? Pra ficar mais natural. E aí, ela passou um gloss meio rosa. Que aí, vamos passar um gloss rosa também. Uma make, como diz Carol, Bem basiquinha, bem naturalzinha pra você fazer seu dia a dia, Suas funções que você precisa fazer todos os dias. Ir pra faculdade, pro trabalho. Ou então, ir lá comprar um pão na padaria. Entendeu? Essa é a indicação dela pra essa make aqui. Eu gosto. Agora, antes de eu arrumar o figurino, eu vou secar meu cabelo com difusor, porque ele ainda tá molhado, pra gente poder fazer a técnica dela de dar volume no cabelo. Oremos. Vamos lá. Difusor. Manas, é o seguinte, ó. Eu sequei o cabelo com difusor, tá? Então, meu cabelo tá seco. O corte é diferente. Meu cabelo é mais curto, como vocês podem ver. O da Carol já é bem mais comprido. E aí, é o seguinte, ela fala, né? Pra gente amassar, pra quebrar o... Quebrar aqui o creme, porque ele tá todo encapsuladinho. Então, a gente vai amassar. Aí, ela fala que é pra você amassar e puxar, entendeu? Então, vamos aí, Brasil. Amassar e puxar. Amassar e puxar. Amassar e puxar. Ficou medo? Ela vem com o pente garfo, solta na cabeça. Mas, no caso, já soltei com a mão. Ela pega um pente pra dar volume aqui nessa parte aqui do lado. Menina. Ai, solta! Pentei ao contrário. Pra dar volume. Aí, ó. Tá vendo aqui em cima a diferença desse lado? Pra todo lado do cabelo, entendeu? Tipo, ah, quero o volume aqui. Pá! Dá um negócio aqui e tal. Ó, peraí que eu vou mostrar um negócio pra vocês. A Tamarinda me perguntou qual foi o produto que eu usei. Porque eu cheguei e comecei o vídeo com o cabelo já finalizado, né? Eu usei esse creme aqui, ó. Maria Natureza. Que eu tô apaixonada. Ó, tá até gasto, gente. Eu tô apaixonada. Ele é lançamento e eu tô apaixonada por esse creme. Aí eu finalizei com ele e coloquei um pouquinho de ativador de cachos Hidra Coco. Gente, é o seguinte. Eu já tô aqui de Carol Manprim. Vou virar pra vocês verem como a minha make tá bem bonita. Olha o meu cabelo. Meu cabelo tá um sucesso, gente. Essa finalização da Carol é maravilhosa. E aí, ó. Eu vou lá embaixo fazer a foto igual a dela na porta. E vocês vão comigo, entendeu? Eu vou lá pra baixo pra gente mostrar como é que tá o meu figurino todinho. Com o cabelo. Vocês já viram o maquiagem, vocês já viram. Mas eu estou inspirada no figurino dela. Prepara! Que tal? Eu fiquei como Carol Manprim, mandas no meu Brasil. Vou bater uma foto. Vou colocar a minha foto e a foto dela. Vocês me falem aí nos comentários se vocês acharam que eu mandei bem nessa produção. Penei um pouco, mas gostei de usar meu cabelo assim e vou usar mais vezes. O que vocês acham? Manda aqui pra mim também a opinião de vocês que eu quero saber. Já se inscreve no canal, ativa as notificações. Não perde nenhum conteúdo aqui do canal da Salon Line que tá sucesso o canal da firma. E como vocês sabem, eu amo vir aqui. Um beijo e até o próximo! Salon Line E aí E aí E aí E aí